A CIDADE NO BRASIL Posso ser só um amor e que um dia vai passar Ou posso ser mais um a te marcar Se você quiser posso te fazer lá Só se você deixar Só se você deixar Sei que pode me ganhar tão fácil Que conquistou cada pedaço De tudo que eu sou Vejo que mesmo pouco a desejo da tua boca por meu beijo Mas talvez não seja amor Posso ser só um amor e que um dia vai passar Ou posso ser mais um a te marcar Se você quiser posso te fazer lá Só se você deixar Só se você deixar Posso ser só um amor e que um dia vai passar Ou posso ser mais um a te marcar Se você quiser posso te fazer lá Mas se você deixar Só se você deixar Só se deixar Só se deixar E aí 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 E aí